Olá, tudo bem? Eu sou o professor Carlão e hoje quero falar aqui um pouco dos pardais. Os pardais não são aves silvestres, ou seja, não são brasileiras, apesar de estar presente em quase todo o território nacional, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais. Aí, de onde você está assistindo esse vídeo? Os pardais estão presentes? Os pardais chegaram ao Brasil através dos navios, ainda na época do Brasil Colônia. São muitas as histórias sobre esses pássaros até hoje, uma vez que eles ocuparam todo o território. Eu mesmo tenho uma história que é a seguinte. Quando eu era criança, lá na minha terra, no interior de Minas Gerais, tinha um padre de uma cidade vizinha que orientou as pessoas a capturarem e matarem os pardais. em razão dos pardais estarem acabando com as andorinhas. Era esse o argumento do padre. E você, tem alguma história em relação aos pardais? Deixe aí nos comentários para a gente também ficar sabendo. Aqui no nosso canal, falamos da observação de pássaros na natureza, e também da criação, o manejo e a reprodução de aves em cativeiro. Então vamos agora ver alguns vídeos dessa ave, os pardais. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.